No dia de hoje, dia 6 de agosto de 2020, policiais civis de 93DP, com apoio de diversas unidades vinculadas ao 5º DBA, desenvolveram a Operação Vale Verde. Essa operação tem o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão de suspeitos vinculados ao tráfico de drogas em Volta Redonda e Rio de Janeiro. Durante as buscas, oito pessoas foram presas e vasto material foi apreendido, como um drone utilizado pelos suspeitos para monitoramento dos policiais, anotações do tráfico e telefones celulares. As buscas continuam ao longo do dia para capturar algumas poragidas.